Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer dadinho com rolinho de papel higiene Olha só que legal Vou pegar o caneta pra poder apoiar aqui Pera aí Eu tirei o dois O dois, ó Dois Oi? Não, já tô falando aqui, ó Escolhi o Quatro Agora Vamos fazer um negócio Primeiro Primeiro eu assisto em ter os materiais Que é Rolinho de papel higiênico Régua Eu soltei essa régua aqui em casa Ó Você escolhe qualquer régua Pode ser Régua de plástico Régua de ferro Qualquer coisa Uma régua Uma caneta preta Pra poder fazer as bolinhas Lápis Pra fazer a marcação E a tesoura Primeiro eu vou escolher vocês Vão ter que pegar A agulha de papel higiênico E amassar Aqui, ó Amassar Amassar E de baixo também Agora A gente vai medir Que é 3 centímetros Da marcação É 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros E eu também A gente vai medir A 2 centímetros Eu acho que a nota Se a gente fizeram A nota Podia E 9 pessoas A gente consegue também Entendeu 1 centímetros Aqui, ó Ó Eu marquei Agora Vamos ver A do outro Vim A Aqui, já marcamos os 3 centímetros aqui, agora a gente vai recortar do que a gente marcou. A gente marcou aqui, a gente vai recortar, pra gente ficar certinho. O que é assim que você tinha? O que é aquela parte? A gente vai recortar, imagina a casa que nós íamos, quanto pra ele lá. Um ponto de vento, com piscina, jacuzzi, uma área de homem enorme, uma areia churrasqueira. A gente fica até mais alto. Posso saber com que dia que nós vamos levantar uma casa como esse? Vamos aí, cheio aí. Aqui ó, aqui tá um pouquinho grande, aí eu vou cortar aqui. Ah, minha mão! Ui! Minha mão, tá doendo? Tá certo? Esse dono é que tá certinho. É um bruto. Tá? É um bruto. 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 Um bruto. É um bruto. É um bruto. É um bruto, ó. Ao contrário aqui, ó, dobrar, ao contrário. Assim, ó, ao contrário. Ao contrário. Mãe, peraí, vou ver se tá certo. Aqui, ó. Aí, vai formar um quadradinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Oi, ó. O exercício, tá? O exercício? Tá, tá bom. Gente, desculpa que eu tô agitando a câmera. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A marcação, assim. Assim, ó. Aí, vai formar um quadradinho de novo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Ó, de novo, ó. Vai fazer a mesma coisa de novo, ó. Assim, bem na marcação. Agora, agora chegou a hora do desafio. Agora, a gente vai pegar esses dois negócios. Ó, isso aqui, ó. Vou pegar e vai encaixar do lado. Vai encaixar do lado. Peraí. Vai encaixar do lado. Encaixar do lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora, gente, eu vou tentar encaixar isso aqui, ó. Ó, se não encaixar, não tem problema. Vocês vão usar assim mesmo. Vou tentar se vai encaixar. Bem. Deixa eu... Negócio aqui. Gente, eu não consegui encaixar, mas não tem problema. Agora, isso aqui fora. Amassei. Agora, ó, esse aqui eu vou deixar aqui. Cuidado aí, ó, para não desportar. Agora, eu tenho que fazer as marcações. Ah, vou pegar até o like para fazer o negócio. Tá vendo aí? Diferente do coronel que eu tinha na cabeça. Essa aqui é a 1. Aqui, gente, ó. O 1 vai virar para o lado agora. Agora, a gente vai fazer o 2. Agora, a gente vai fazer o 3. 3, 4, 4, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 12, 20. Aqui, ó. Três bolinhas. Agora a gente vai fazer o quatro. Uma bolinha aqui. Uma bolinha aqui. Uma bolinha aqui. E uma bolinha aqui. Aqui o quatro. Agora a gente vai fazer o cinco. Que é, ó, uma desse lado aqui, uma desse lado aqui, uma desse lado aqui, uma desse lado aqui, uma desse lado aqui e uma no meio. Vou fazer isso aí agora. Vou fazer uma coisa dessas aqui. Vou fazer isso aí. Uma do ponto adiado assim. Agora é diferente. Aqui somente fizeram para cortar a mão dessa estrela. Então, coloca a parte aqui assim. E uma no meio. Tá sacanagem, ó. A gente usou tudo do do. Eu sou criada por alguma feita. Eu sou chico Tomás. Até a tua pai assim. Está sacanagem. Isso aí. Isso aí. Vou fazer isso aí. Vou fazer isso aí. Esse aqui é o meu entendimento. Pronto. E o nosso dadinho está pronto. E vocês podem até brincar com a sua família, com seus avós e seus pais. Aqui, olha. A minha foi cinco. A minha foi cinco. A minha foi quatro. A minha foi quatro de novo. Quatro de novo? O que é isso? Um. Então, gente. Então, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e comenta. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo.